Uma coisa com esse filme aí que eu aprendi. O que é? Traga sua porta com a chave. Pelo amor... Se você tem filhos gêmeos... Traga sua porta com a chave. Por favor. Pelo amor de Deus. Não dá essa sopa pra passar, não, cara. Tá, não, tá, não. Voltamos com Vale a Pena, Dá Pena, aqui o Miote. E aqui é o Cleiton de novo. E aí, Cleiton, boa noite, mamãe. Filmezinho infantil? Oh, sim, bem infantil. Leve suas crianças, traumatize-se para sempre. Vai ser massa, vai ser legal. Foi fofo. Foi bem fofo. Aqui começou bem fofinho, né? Não, ele começa justamente com a... Como é que é? A família Trap, que é a versão alemã pra Novis Rebelde. Igualzinho a cena, igual. Ali, naquele momento, quem já assiste filme de terror, sente que vai dar merda. É. Vai, vai dar merda. Só que o terror não é terror de susto. Não. Não é terror de sangue. A gente... Tem sangue, mas não é terror de sangue. Eu te falei que a gente, nesse momento, podia estar aqui de hobby de seda com um cachimbo no canto da boca, porque não é filme, digamos assim, pra você. Ah, eu quero só levar sustos. Não, não é. Não é. Porque ele foi filmado em 35mm. Ele tem todo, digamos, um primor em questão de edição. cenografia. Tudo no filme, ele é muitíssimo, digamos, bem montado. É um filme alemão, lembrando. É austriar. Ah, é? A austriar. Tudo bem, estão falando em alemão. Mas estão falando em alemão. É pior que é mesmo mesmo. Achei que era alemão. É, não. E o título, inclusive, tá em alemão. Mas o diretor, ele é austríaco, ele é famoso, eu esqueci o nome dele agora, me fugiu. Mas ele é famoso por uma trilogia, inclusive, do cinema austríaco, de terror, que o pessoal tá cada vez mais se voltando pra Áustria, porque eles tão, digamos assim, tem uns caras lá fazendo filmes de terror, digamos, psicológico, cada vez melhor. Inclusive, eu recomendo um chamado Medo, que eu vi tem um tempo, eu tenho que rever, inclusive. Mas eu gostei muito dele, entendeu? Então, assim, ele faz parte dessa leva, né, de diretores da Áustria. O filme, é, como você falou, é todo alemão, inclusive, o título dele, né, é alemão, Ixé, Ixé, né? Não, você viu a tradução dele? Eu não percebi, não vi o que é. É, Ixé, Ixé. É, porque é a mesma coisa, duas vezes. Duas vezes, é, pois é. Tudo bem. Então, assim, os caras, falou agora os inteligentes do alemão. Aham, tá, tá bom. É, as poliflotas, não é só poliflotas. Estrogloditas. Estroglodistas. Estroglodistas, é. E aí, assim, mas o legal, realmente, do filme é você conseguir sair desse eixo, né, de filme americano, que a gente tá metendo pau aqui em muito filme de terror americano, às vezes tem um ou outro que é legal. Apesar de que esse ano, segundo terror, né, não foi porcaria, não. É verdade, né? Já foi o segundo terror que a gente vê esse ano. Tá indo. Tá indo, tá indo. Espero que continue assim. Eu também. E me impressionou demais, né? O filme, ele é muitíssimo bem feito. Ele começa lento. Assim, você... Muito. É. Você fala assim, pô, não vai acontecer nada. O que é que tá acontecendo aí? É. Mas depois dá uma... Dá um... Quando ele começa, ele vai mesmo. Você entende, fala, olha aí o que que tá rolando. Verdade. Só que mesmo assim... Tem plot twist? Tem plot twist? Tem. Muito bom. Tem final meio que surpresa, né? É verdade, mas assim, me impressionou bastante mesmo. A história em si, ela é muitíssimo bem montada. O filme, ele tem um ritmo diferente do que a gente tá acostumado com a questão do filme americano e tal, né? O terror e tudo mais. É uma outra cabeça pra, digamos assim, pra assistir o filme. Né? Mas se você curte terror, cara, já tá valendo a pena. Agora, se você não curte barata... Meu amigo, que cena é aquela? Cenas, né? Acho que todas as cenas de barata ali estão meio complicadas. Se você não gosta de barata, não vá. Sério, porque... Tem gente que tem pavor de barata, não vá. Cara, se você tiver fobia, não vai. Se você se impressiona muito fácil... É. Não vá. Não vá. Entendeu? Porque tem... Meio psicológico mesmo. Isso, ele tem umas partes meio gores e tal, vai ter um sangue e tudo mais... Ele é extremamente psicológico. Isso. Ele vai te deixar, digamos, transtornado no final. Eu fiquei transtornado. Eu falei, cara, você tá de sacanagem. Mas valeu a pena. Vale a pena. Vale a pena, sim. O filme estreia dia 25 de fevereiro. E a nota? Eu vou dar um 4,5. 4,5? 4,5. Gostou mesmo, né? Eu gostei, rapaz. Eu também gostei muito, cara. Me surpreendeu. Vou dar 4,25 só. Falar que eu sou meio... Eu sou... Como é que é? É... Tênis verde agora. Dá uma de tênis verde essa merda. Alô, galera. Porque não sou uma barata que a gente tem em casa, não. É aquela barata deste tamanho. E ela voa, meu filho. O problema nela, você entende? O problema é que ela voa ainda por cima. Dá um rasante. Pode ser. Pode ser.